Black Mythil Kong é um dos jogos mais esperados desse ano por mim, por muita gente E fica aquela dúvida sobre o jogo ser Souls-like e não ser Souls-like E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque o jogo pode não ser o que você espera E eu não tô falando que muitos estão esperando ele ser Souls-like Na verdade, pelo contrário, muitos estão aliviados até por ele não ser Souls-like Mas isso pode acabar criando uma certa confusão pra algumas pessoas Que acham que o jogo vai ser total passeio no parque E que vai ser mais simples do que elas imaginam E isso pode acabar não acontecendo Vamos falar um pouquinho sobre isso no geral, sobre o Black Mythil Sobre esse fato dele ser um Souls-like ou não E definir as coisas aqui Inclusive, deixa aqui nos comentários se você queria que ele fosse um Souls-like ou não Existe muito uma divisão, muitos gostam de ver o Souls-like Mas outros acham interessante a gente não ter só Souls-like Que é algo que tem ali afetado muitos jogos Então, vamos falar sobre isso Deixa seu like, se inscreve no canal Mas calma aí, você vai pegar o Black Mythil Wukong A nuvem vai dar pra você R$80,00 de desconto Se você fizer o seguinte Você vai clicar aqui na descrição Você vai ser levado pra esta página Você vai criar uma conta Você pode criar utilizando seu Discord Enfim E aí você vai clicar Faça o wishlist do Black Mythil Wukong na nuvem Ele vai abrir uma janelinha pedindo pra você abrir a página Ele vai entrar na página da nuvem E lá você vai colocar o Black Mythil Wukong na sua lista de desejos Precisa ter uma conta na nuvem também Acredito que você já tenha Feito isso, você volta na página Que vai estar ali embaixo pra você clicar no claim Pra você resgatar os seus pontinhos E pronto Você vai receber próximo do lançamento no seu e-mail as regras De como você conseguir resgatar o cupom Que vai dar R$80,00 de desconto no Black Mythil Mas vai logo porque é até dia 15 E tem números limitados pra isso Então participa aí Então, o que acontece? O Black Mythil Wukong Ele é um jogo hack slash ação E que os próprios desenvolvedores deixaram entender Que eles ficaram relativamente felizes Com o fato de que a galera Aí que jogou, né Falou que ele não era Souls-like E que essa era a intenção mesmo Se afastar um pouco do Souls-like, né Eles não querem ser comparados Muito com o gênero Souls Porém A gente precisa definir algumas coisas O Black Mythil Wukong É um Souls-like? Bem Eu acho que pra mim Pelo que eu li E todas as informações que a gente trouxe aqui no canal Pra mim ele não é um Souls-like Não, galera Não estou jogando Black Mythil Muita gente tá achando que eu tô jogando Mas eu não tô jogando Eu juro Eu queria muito estar jogando, tá? Pelo menos eu tenho adotado desse vídeo Nada Mas É o seguinte O Black Mythil Ele é um jogo que Como muitos jogos de ação hoje em dia Ele acaba puxando Alguns leves elementos Que virou uma tendência dos Souls Mas Não necessariamente Isso define o jogo como um Souls-like Saca? Eu acho que A gente precisa de muitos elementos Em conjuntos Talvez Pra efetivar um Souls-like Mas Basicamente O que existe de Souls-like Ou melhor Do que veio do gênero Souls Aqui pro Black Mythil? Basicamente O que veio aqui É a estrutura De Templos Onde a gente tem um templo Que a gente descansa O nosso personagem E ele Enche os refios de curas E os inimigos renascem Isso é um elemento Que ficou bem popularizado Com o Souls-like E Muitos jogos adotam esse estilo O Hollow Knight Por exemplo Que você precisa ir até o lugar Onde você morre Pra você pegar O seu espirituzinho de volta Aqui a gente não vai ter Esse elemento de soul De almas Onde a gente perde almas Ele é uma barra até semelhante Com a do Sekiro Mas ainda tem esse leve elemento Aí Da gente ir nos lugares E eles vão resetar o mapa Vão resetar os inimigos E a posição dos inimigos Tá? Então Essa é a única coisa Que a gente tem do Souls Porque fora isso A gente tem um jogo Mais hack and slash Tudo bem Ele tem um combate Mais cadenciado Mas isso não é uma invenção Souls De Dark Souls De nada do tipo Então dá pra gente ter isso No gênero dos hack and slashes Só que a gente tem Uma leve tendência A ver os jogos Seguirem alguns passos Dos Souls Seja até na cadência Do combate No estilo de alguns inimigos Nas peripécias Nas acrobacias Que alguns chefes fazem É algo que os Souls Trouxeram bastante Recentemente Muitos jogos acabam seguindo Por padrão mesmo As vezes nem é A intenção ser um Souls-like Mas é algo que Definiu um pouco Os jogos de ação E o Souls Se tornou um gênero Muito influente Então acaba que Fica meio difícil Traçar aquela linha Tênue de Souls-like Porque as vezes Pode ser só uma influência Que ele tacou ali No meio de tudo E que os jogos Acabaram seguindo E não necessariamente Ele é um Souls-like Seria a mesma coisa De eu falar que Qualquer jogo Que tem um lock de mira Por exemplo Eles são jogos Inspirados em Ocarina of Time Embora Ocarina of Time Lançou uma boa tendência Pra isso Não é o fato Aqui Não é o caso Então eu acho Que o único elemento Souls seria Esse daí O resto Ele é mais um hack slash Até na estrutura de mapa Aparentemente Ele é bem mais linear Ele não vai ter Tantos atalhos A serem desbloqueados Então Não Acho que a tendência Do Souls Fica só aqui Mas por que Que eu quero dizer Que o jogo Ele não é um jogo Que muitos Podem inspirar E alguns podem até Se decepcionar Ao ouvir Que o jogo Não é Souls-like Porque o jogo Ele possui Uma única Estrutura De dificuldade E aqui Ele tem algo Que os próprios desenvolvedores Falam E que me lembram muito O Elder Ring Por exemplo Tá E aqui pode ser Que muitos Vão se decepcionar Porque muitos Leem e falam Ah Não é um Souls-like Então eu vou entrar Aqui Vou selecionar O modo easy Vou curtir a história Vou passar as coisinhas No meu ritmo De primeira e tal E isso Pode não Acontecer Os desenvolvedores Eles falaram Que o jogo Possui Um simples E único Modo De dificuldade Embora O Kong O personagem Ele seja Uma criatura Imortal E eles querem Passar essa sensação Desse bicho Ser muito forte O jogo ainda assim É um jogo De tentativa E erro Então ele não vai ser Simplesmente Um passeio no parque A ideia dos desenvolvedores É dar essa experiência Para os jogadores Você não vai poder Ter ali Opções de mudar A dificuldade Mas o jogo Vai te dar Muitas opções Seja as transformações As magias Para deixar Conseguir deixar o caminho Um pouquinho mais fácil Para o jogador E isso para mim Ele soa Muito Como o Elder Ring Faz O Elder Ring Ele tem uma única opção De dificuldade E ele te dá Muitas opções Para você Superar os desafios E eu senti Que a mesma vibe Eles estão tentando Passar com o Black Myth De você Ter que explorar De você ter que Tentar Testar as coisas Testar magias Testar transformações Para você conseguir Passar De um chefe E você vai ter Tentativas e erros Então você ainda vai Ter que aprender o chefe Você ainda vai ter Que decorar os movimentos Pode ser que a gente Não tenha nada Nível Malenia Por exemplo Mas ainda vai ter Essa essência Da dificuldade Meio que Dos souls Que é você aprender E você ir na tentativa e erro Então muitos podem se decepcionar No ponto de que acharem De que esse jogo vai ser Por exemplo O God of War Embora eles estão falando Muito da inspiração No God of War No God of War você pode ir lá E tacar um modo easy Se você tiver Se você tiver Travado num boss Aqui você não vai fazer isso Então aqui ainda tem Essa tensão De você passar De um chefe De você aprender O chefe Isso é dito ali Pelos próprios desenvolvedores Que você não vai mudar As dificuldades Mas você vai ter Muitas opções Ali E que envolvem Muita tentativa e erro Tá Então isso Acaba sendo Algo similar Ao souls A dificuldade Não nasceu Nos souls likes Nos dark souls Mas essa Tentativa e erro E superar as dificuldades Sem ser de uma forma artificial É algo Que acabou Se tornando a identidade Dos souls Então embora Não dê Talvez pra considerar Um souls like Ele ainda tem Esse elemento O que pode afastar Muitos jogadores Então assim O que vai depender Muito Vai ser o nível De dificuldade Que eles vão colocar aqui Principalmente Pros inimigos Mais finais do jogo O quão vai ser necessário Você se esforçar Pra passar deles Embora não tenha Elementos souls Sekiro Mais ou menos Também muitos Não consideram Os souls like Também dá pra não Considerar se você quiser Tem essa essência Parecida Então eu senti Lendo isso Que o black myth Vai ser nesse quesito De tentativas e erros E uma dificuldade única Tá Então Se você está esperando Que o jogo fosse Um jogo mais padrãozão Com vários níveis De dificuldade Modo história Etc Isso ainda não vai estar Disponível no black myth Tá Tudo vai depender De como a dificuldade Vai ser colocada Apresentada Mas todos terão Apenas uma única dificuldade E basicamente É isso aqui Meu povo Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Deixem aí nos comentários Eu quero saber Se vocês vão jogar o black myth E isso Beijo popô Até a próxima Tchau tchau